Olá bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na santa paz de Cristo. Bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo. Agradecendo a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre por aqui. Também quero convidar você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para você não perder nada do que eu postar aqui. Pois toda segunda, quarta, sexta e domingo nós estamos por aqui. Também quero convidar você, que não conhece a nossa página lá no Facebook, Arte Além do Crochê. Vá lá, exponha seus trabalhos, se divulguem, que isso é muito legal. Gente, temática da semana é sempre o quê? A gente sempre coloca duas pecinhas, né? Para as meninas estarem fazendo lá conosco, toda semana. E aí eu quero pedir para você, fica comigo aí até o final, para você assistir o desfile de modas das bonitas do nosso grupo Arte Além do Crochê. Gente, essa semana estamos iniciando aí Natal. Olha que lindeza! Bora reciclar comigo? Bora fazer comigo? Olha que lindo, gente. Isso daqui pode ser um porta-sacola para enfeitar sua área, enfeitar sua cozinha. Olha que lindeza! Feito na garrafa pet com crochê. Olha, aqui eu usei fio barbante número 6. E para dar os detalhes aqui, ó, eu usei fio poliprotileno. E olha que lindeza que saiu. Lacinhos, né? Esses lacinhos que a gente sempre tem por aí, fitinha. Nesse sininho também, tá? No mesmo passo a passo. Ele foi feito com dois fios poliprotileno. Esse aqui eu fiz só em um para ficar um pouquinho menor, para dar aquele tchan. E todo o charme aí na minha peça. Com restinho de barbante, restinho de linha nas cores aí de Natalina, você vai estar conseguindo fazer esse lindo trabalho. Se você não quiser fazer ele para o Natal, você pode aproveitar a minha ideia aqui. Está fazendo um belo porta-sacolas de... Sacola eu já falei, né? Porta meia, porta-calcinha. Olha que belezinha, gente! Muito lindo, muito fácil, muito rápido. E uma coisa que você pode estar vendendo aí, por 40 reais que você vende brincando, agora sim, na época do Natal, tá? Que eu já faço bem, já há muito tempo isso. E tem uma bela saída por aqui. É uma coisa que as pessoas gostam, né? Por que não reciclar? Por que não criar em cima da reciclagem? Que é muito legal isso. E aí, gente, é uma coisa para a gente estar tentando experimentar no nosso público. Eu não sei se vocês testam o público de vocês. Eu estou testando. Daqui um dia vocês vão ver aí uma peça que eu testei. Está sendo sucesso aqui na minha região. E sempre estou tentando aproveitar as oportunidades para a gente estar conquistando novos clientes, novas vendas, né? Porque isso é o legal. E aí, na época do Natal, por que a gente não aproveitar para fazer uns enfeites natalino? Porque está na época. Então, bora aproveitar, né? Eu vou deixar na descrição desse vídeo também a playlist natalina, porque a gente tem várias ideias aí de Natal. Eu soltei um passo a passo essa semana de um pano de prato que ficou maravilhindo. Também é uma ideia para você estar aproveitando o paninho aí, ó. Que ele não tem desenho. Você pode aproveitar o bico para colocar em outro trabalho. Mas isso é história para outro vídeo, né? E aí, gente, essa foi uma opção, tá? Muito legal. Aí, a segunda opção. Olha que lindo que ficou. Esse trabalho também. Esse tapete, gente. Na descrição do vídeo da nossa amiga Luísa. Isso aqui foi feito pela Luísa Deluc. Lá dizia que o tapete era econômico. Não sei, vou pesar aqui agora. Mas o meu ficou tão gandralhão. Apesar de que vocês que me acompanham já sabem, né? Eu uso sempre fio 10. Porque, para mim, trabalhar tapete aqui na minha região, o pessoal gosta mais do tapete mais firminho. E o meu ponto, não sei se é o meu ponto, se é o material por aqui que não é tão legal. Mas ele não funciona muito no fio 6. E o pessoal aqui realmente gosta desse fio. Então, desta vez, eu não usei sobrinha novamente. Né? Que semana passada eu disse que eu não tinha mais sobrinhas. E aí, também, eu tenho até uns cones abertos. Mas eu queria fazer o quê? Um tapete de uma cor só. Para mim, fazer mais um teste aqui na minha região. Porque eu já sei que os econômicos aqui, para mim, com as sobrinhas, são sempre sucesso de venda. Quando eu não vendo, eu coloco no show de prêmios. Eu consigo. A encomenda, às vezes, me dá até trabalho. Porque aí, eu já não tenho mais aquele tom para estar colocando a mesma cor. E aí, eu vou misturando e vou mostrando para a cliente. Ó, isso aqui também vai ficar legal. E aí, posso fazer? E coisa e tal, entendeu? E assim, a gente se divulga. E fica bacana. Mas olha esse tamanho de tapete. Ainda falta o arremate, né? Olha aqui tudo, gente. Um tapete muito fácil de se fazer, tá? Ele é um gráfico, né? No meio. Vou abrir o meu aqui bem, que eu quero mostrar para vocês. Uns detalhes que eu já fiz esse tapete uma vez. Há muito tempo atrás. E aí, eu já estava atenta com isso também. No outro, eu fiz com barbante. Mas era aquele barbante parecendo uma lã, sabe? E aí, não ficou legal. Aqui ele juntou uma barriga horrorosa. E nesse, não. Por quê? Porque eu acho que eu já estou com mais prática, né? Já acho que eu já estou sabendo fazer mais o desenrolar do negócio. E olha, dessa vez ele não deu aquela barriga feia. Aquele levante que dá aqui, que fica horroroso, sabe? E olha só que lindeza, gente. Aqui, ó. Se você se interessar a fazer, vai ter aí, né? As meninas vão trazer o vídeo. Com certeza, Cidinha Batista Vlogs e Crochê. Que participa lá conosco. A Cláudia Dias, Crochê, também vai trazer. Elas vão fazer. Elas fizeram, né? No fio 6. A Dulce Lene Nunes também participou lá. Porque a gente apresenta a temática na quarta-feira. Às 19 horas no nosso grupo. E eu tenho certeza que o delas foi no fio 6. Aí, elas vão dizer pra vocês aí o tamanho. O meu aqui, com certeza, ele vai passar um pouquinho. Por quê? É o fio ser mais grosso, né? Você já sabe. Além de gastar mais, na hora do tecer, ele também fica maior, né? Fica mais pesado e tudo mais. Mas eu amei fazer esse tapete desta vez. Da outra vez, eu não gostei. Fiquei preocupada com essa barriga horrorosa que dá. Porque o tapete, a gente tem que colocar ele no chão. Não tem que ficar alisando ele, não. O tapete tem que ficar certinho. Pra poder a gente não passar vergonha com o nosso cliente, né, gente? Vamos ver aqui. Qual o tamanho que ele ficou? Ele ficou de um picô para o outro. Com 74 centímetros por 64. Olha que tamanho de tapete. Não ficou um tapete pequeno e nem muito grande. Quanto que eu vou vender um tapete desse aqui, né? Porque a gente não fala e depois as pessoas ficam perguntando pra gente no grupo. Gente, eu vou vender esse tapete aqui. Quarenta reais. Se a pessoa quiser encomendar mais um pra fazer o parzinho, né? Que eu até tenho desse tom mesmo. Aí, eu posso até fazer um desconto. Mas, olha só que lindeza. Lá no passo a passo dela, o bico é esse aqui mesmo. Não mudei em nada. Ficou certinho mesmo. Bate direitinho aqui, ó. Porque a gente vem fazendo esse ponto alto aqui, né? Se der errado aqui, se você aumentar, você tem que aumentar também com... Terminar com ímpar antes de você começar a fazer a diminuição aqui. E aí, o meu aqui deu certinho, olha. Eu tô apaixonada. Dessa vez, uma cor só. Vamos ver aqui quanto que esse bonito aqui ficou pesando. Gente, mas é um tapetão. Eu achei ele, assim, rápido de fazer, fácil, né? Mas a gente tem tanta coisa, tanto BO na vida da gente que a gente enrola pra fazer. Eu fiz ele ontem. Hoje ficou pra terminar só o bico. E quase que eu não termino. Eu não tô gravando esse vídeo tempo real também. Olha, gastou mesmo. 721 gramas. A mosquinha aí pra ajudar, né? 721 gramas de barbante. Por quê? Fio 10, depois vocês assistam aí o vídeo das meninas. Mas na descrição da Luísa lá, ele tá dizendo que é econômico. Eu não achei econômico. Ficou muito grande. Pesado, como vocês podem ver aí, ó. Mas vai ser mais um trabalho que vai entrar aí na minha pronta entrega. Que eu não posso deixar faltar. Eu não gosto de acabar a minha pronta entrega nunca. Toda semana, entre encomenda, correria, né? Que a gente tem muita coisa pra se fazer. Eu sempre gosto de tá fazendo alguma coisa e deixar novo. Pra colocar na pronta entrega. Garrou? Nós coloca no bingo, nós faz rifa. Nós desenrola com nós. Não agarra nada aqui não. Porque não pode ficar pra trás. E não pode ficar parado. Tem que movimentar o crochê e tem que fazer muita divulgação. Porque é isso que faz o nosso trabalho crescer, né? E aí, gente, olha que lindeza. Que vai já, vai combinar. Eu já vou oferecer, assim, pras clientes como o quê? Kitzinho. Já vou falar pra elas, ó. Kit Natal pra você decorar a tua casa, ó. Amanhã eu já vou colocar no meu Facebook. Já com essa intenção já de colocar como Kit Natalino. Aí, eu quero pedir pra você que ficou comigo aqui até o final. Fica mesmo até o final. Porque agora vai ter o desfile de modas das bonitas do nosso grupo Arte Além do Crochê. Minha gratidão total a todos vocês. Se você chegou aqui até o final e ainda não deixou aquele joinha, deixa aquele joinha pra mim. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nada do que eu postar por aqui. Então, beijo grande. Fiquem todos vocês na Santa Paz de Cristo. E a gente se encontra domingo, às 11 horas da manhã, segunda às 18, quarta 14 horas. Sexta-feira, novamente, se Deus nos permitir, 14 horas. Então, beijo grande. Fiquem todos vocês na Santa Paz de Cristo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!